Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos de volta para atualizar informações do Internacional, dia 16 de agosto, inclusive estou com o meu bonézinho aqui da Libertadores 2006, que está à venda na descrição inclusive, né? Boné da Libertadores, Mundial, aquela coisa toda, mas eu vim falar sobre tempos modernos, tempos atuais do Internacional, porque tem muitas informações, tem jogador saindo, tem possibilidade de chegada de outro jogador e também projetar, lógico, né? O Fluminense passou, vamos pensar no Santos, jogo domingo onde o Inter pode ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro, né? Em caso de vitória é evidente, depende de alguns resultados paralelos, mas uma vitória pode fazer com que o Inter suba ainda mais na tabela de classificação da competição nacional neste momento. Beleza, gente? Preciso que você dê o like no vídeo agora, agora, e se inscreva no canal, cara, falta muito pouco para bater 81 mil inscritos, então eu trago informação aqui para vocês e vocês me devolvem o like e a inscrição, acho que fica combinado assim e assim vamos falar do Internacional, começando pelo Sarávia, que ontem deixou o gramado mais cedo, né? Saiu no segundo tempo para a entrada do Heitor e o Inter enviou um boletim médico, né? Dizendo que o Sarávia teve um entorce no tornozelo, no joelho, perdão, né? Ele preocupa porque justamente foi o local da lesão, né? Que ele teve contra o América de Cali, ficou cerca de sete meses aí se recuperando e agora está tentando retomar, né? Passou por um processo de Covid, teve dificuldade para retomar o seu espaço e até estava jogando bem. Agora saiu e vai ser reavaliado durante a semana. Caso ele não venha jogar contra o Santos, abre a brecha para o mercado, enfim, ser relacionado. Mercado! Ele que não foi relacionado ainda pelo Internacional nem contra o Flamengo e nem contra o Fluminense por conta do limite de estrangeiros. E ele pode também jogar como lateral direito, assim como foi campeão na Libertadores da América de 2015 pelo River Plate, né? Jogando nesta função. Então abriria uma possibilidade, claro, o Heitor que entrou ontem é outra possibilidade também de estar à disposição do Diego Aguirre. Pedro Henrique, zagueiro, lembram dele? Não vem jogando, né? E as últimas amostragens do Pedro Henrique também não deixam saudades nenhuma no torcedor colorado, né? Expulsões, garoto que tem muito futuro, ele que esteve por vez na Seleção Sub-20 não conseguiu dar um retorno no time do Internacional até agora. E como a zaga do Inter está ajeitada, né? Com o Bruno Mendes, o Vitor Cuesta, ainda tem o Lucas Ribeiro, né? Com um reserva imediato, o Zé Gabriel voltou de lesão e o Moledo está voltando no final de setembro, o Inter decidiu liberar o Pedro Henrique por empréstimo ao Sport Recife, né? Até o final da Série A, a princípio, o contrato desse jogador com o Sport. Para pegar um ritmo de jogo, para pegar um amadurecimento, né? O Sport está lutando para não cair, talvez seja um mercado interessante para o Pedro Henrique neste momento, né? A tendência é que ele embarque aí nos próximos dias, o negócio já está muito bem encaminhado, talvez venha algum jogador de base, né? Do Sport para o Internacional. Isso ainda não foi definido, mas o Inter está sim abrindo mão do Pedro Henrique neste momento. Parece não ter caído muito nas graças do Diego Aguirre. Ele chegou a jogar contra o São Paulo, se não estou enganado, contra o sob comando do Aguirre, né? Aquele jogo foi terrível, né? Foi muito ruim e o Inter acabou, então, cedendo o Pedro Henrique. Dias como hoje, onde a gente relembra, né? Títulos importantes, como a Libertadores de 2006, remetem a camisetas antigas. Eu estava dando uma olhada no Brechó Colorado, gente. Ele postou uma camiseta que ele conseguiu hoje do Tinga, de jogo de 2006. Então, são relíquias como essa que o Brechó Colorado tem. Então, chama ele no WhatsApp aí para garantir a tua camiseta antiga do Internacional que tu está procurando, ou até mesmo para vender a tua camiseta, que já não te entra mais, está apertado de grana. O Brechó Colorado compra essa peça, beleza? Link na descrição do vídeo. Miguel, ex-jogador do Fluminense, conseguiu a rescisão na Justiça, né? Está negociando com o Internacional. Ele já esteve mais próximo, mas o Inter retomou conversas nesta semana e tem a concorrência do Santos, que também já não tem um poderio financeiro muito bom, mas tem um cartaz de revelar vários jovens, né? E é um atrativo para que o Miguel vá jogar lá. O Inter mesmo assim ainda está otimista em contar com esse jogador aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Inter entra em campo justamente no próximo domingo contra o Santos na Vila Belmiro, jogo que o Inter pode subir de patamar no Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Deixe o teu comentário sobre tudo isso, então, sobre Saravia, Mercado, Pedro Henrique, Miguel. Quero te ouvir. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau! Tchau! Tchau!